Vou recapitulando o que eu tava falando lá, galera, uma técnica roubada que eu tô pra acordar. É bem bobo, é bem básico, assim, deve ter gente aí que faz também, mas que pra mim tá funfando. Mano, é normal nós sempre acordar com preguiça, né, mano? Nós acorda com preguiça mesmo, eu acordo com preguiça, todo mundo acorda com preguiça, é assim mesmo, nós, ai, quer ficar mais um pouquinho deitado, ai, quero ficar mais um pouquinho deitado. Só que, mano, eu já acordo, olha as horas, aí eu já faço uma oração cabulosa pra Deus, né, mano, que nós temos aquela intimidade, aí, mano, eu tenho uma técnica que já é, mano, eu conto até 4, mano, aí eu tenho que me preparar, eu vou contando até 4, na cabeça, mano, assim, ó, 1, 2, 3, 4. Mano, no 4 eu já tenho que tá de pé, mano, aí eu já tenho que tá de pé, aí eu já levanto, tomo água, vou fazer um cocô, tomo um banho, cheio de preguiça, né, mas aí quando eu tô tomando um banho, mano, eu já tô online, aí eu já vejo, caralho, já tô tomando banho aqui, eu já tô mó disposto, velho. Aí se eu ficasse na cama lá mais 10 minutinhos, mais 15 minutinhos, eu ia tá só a preguiça, tá ligado?